Olá, boa tarde. Você que usa o modem roteador da Aquarium, com plano de dados, né, e para o monitoramento de câmeras IP, né, e com o tempo aí o modem, né, ele dorme, né, ele entra em stand-by e repouso, e você perde a conexão de internet, então a pessoa tem que ir lá fisicamente, tirar o modem e espetar de novo no roteador para voltar a outra operação, né. Então nós fizemos um circuitinho aqui, ó, que você liga aí a fonte na tomada, liga aqui, ó, ela numa caixinha, né, ó, aí a caixinha vai e energiza o modem e o roteador. Então o que que acontece? É, de tempos em tempos aqui ela vai e receta o conjunto inteiro, então você vai ter sempre a internet disponível, sem precisar fisicamente lá meia noite, uma hora da manhã, recetar o modem lá, para voltar a funcionar, tá bom, gente? É um conjunto, na verdade isso aqui é um circuitinho simples, né, é um flip-flop aí, bi-estável, né, dois estados, aqui é o modem, tá vendo, ó, o roteador aqui no ar, e é isso aí, ó, ele tá sempre no ar, sempre disponível a internet, então ele fica aqui em torno de 6 segundos deles ligado, e ativa novamente aí, fica mais uma hora ligado aí, tá bom? Então, sempre a internet no ar é disponível. E é isso aí, é um circuitinho prático, né, para quem gosta de internet aí, monitoração à distância remotamente, né, é uma solução aí da nossa empresa aí para resolver esse problema de um cliente específico aí, tá bom? Tanto que vai numa caixinha aqui padrão, tá, e aqui é um conector bem direto, então não perde a garantia do modem, do roteador, nem do modem, né, já que não perde a... O estado de original, nem os lacres, né, e é isso aí, gente, espero ter ajudado aí, né, ó, vou dar uma recetada aqui, vamos ver o que acontece, ó, desliguei, ó, então você liga aí, ele espera um pouquinho aí para pensar, né, ver se tem energia, ó, depois que ele volta, ó, aí que vai cair fora porque tá sem energia, aí ele dá um tempinho, ele põe no ar de novo, ó. Tá testando, ó, pegando dados, conexão, né, ó, ele já vai conectar, ele põe no ar aqui, a portadora no ar aqui, ó. E aí que ele tem que fechar a conexão de dados com a operadora, né, de celular. Ó, ó, já entrou no ar aqui, tá vendo a portadora aqui, ó, tá aquário aqui. E é isso aí, gente, espero que tenham gostado, tá, gostou, dá um like no canal aqui embaixo, inscreva-se no nosso canal, ó, tem sempre novidades aqui para engenharia, tá, depois eu vou fazer a demonstração do circuito elétrico que vai aqui dentro aqui, e como ligar, tá, sem deixar, assim, perder a garantia do equipamento. Tá bom, gente? Um abraço a todos aí, até a próxima, espero que tenham gostado aí. Valeu aí, muito obrigado em perder um pouco do seu tempo aí vendo os vídeos aí. Até a próxima, tchau, tchau.